Este é o canal FIFA Trade Channel, fique ligado que agora vem uma dica fantástica de trade. É isso aí pessoal, fantástico, estamos de volta aqui no canal FIFA Trade Channel na área. Pessoal, com certeza alguns itens aqui merecem especial atenção, tá? Para vocês que gostam de fazer trading, gostam de angariar aí umas coisas aí dentro do Ultimate Team, não podem perder aí de dar uma conferida, dar uma olhada aí, uma estudada, uma analisada portanto, nesses itens que eu vou falar aqui agora, beleza pessoal? Antes de mais nada, antes de passar esses itens aqui, que são os 10 aproximadamente, mais uma dica plus aí, mais para o final, tá? Já atribua um like ao vídeo, né? Já atribua um like porque eu sei que vocês vão esquecer lá no finalzinho, beleza? Então já deixem like no final do vídeo, não gostou? É só tirar o like e deixar deslike se não gostou, beleza pessoal? Tenho certeza que vocês vão gostar, o vídeo fantástico feito especialmente para você aí, vamos lá! Nosso primeiro item aí, ó, Zacaria! Ele é prata, tá pessoal? Mas não tem importância, digita aqui mesmo, ó, Zacaria, Zacaria, é o Denis Zacaria, esse mesmo. Vejam que ele tá um pouco valorizado, tá? Olha só, 2 mil mais barato ali, um que passou, né? E só, tem uma página e meia aqui aproximadamente, ok? Horários diferenciados, o que nos leva a crer, né? Ou a pensar que não é o mesmo usuário, o mesmo jogador aí que lançou no mercado, ok? Então, ó, tem uma de 2, 2, 200, dá pra gente ficar de olho aí, cartinha prata, às vezes dispensam no mercado aí, né? E tem um SVC aí sendo executado e o pessoal não sabe. E aí, lança 200, 300, 450 aí no mercado, dá pra gente pegar e vender aí 1.500, 1.900, dependendo do lucro que vocês querem angariar aí, beleza, pessoal? Vamos lá, vamos passar para o próximo item, então. É o Gonzales, show de bola, hein? Vamos lá, Gonzales, Christopher Gonzales. Item muito interessante, até porque, ó, tá? Está escasso no mercado, beleza? Então, fiquem de olho, momento que o vídeo ir ao ar aí, tentem dar uma verificada. Se vocês verem aí que o jogador, tá, que o item está no mercado, pelo menos 1, né, a preço barato aí, se vocês quiserem arriscar aí por conta e risco, tá? Eu mesmo vou tentar aqui, se eu conseguir comprar pelo menos 1, vou lançar lá em cima, valor bem caro aí, beleza, pessoal? Então, fiquem de olho neste item também. Então, vamos passar para o próximo, que é fantástico, hein? É o Akan, David Akan. Então, esse daqui, ó, está excelente, até porque tem poucos no mercado, tá? Tem um que lançar agora, hein? E eu vou arriscar, eu vou arriscar nele aqui. Ai, 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 demorei, demorei, demorei. Mas olha que fantástico, tá? Poderia ter comprado, hein? Lançaram agora. Poderia ter comprado ali, sem problemas, tá? E aí, vamos tentar mais um pouquinho. Vamos ver se dá para a gente achar pelo menos mais um aqui, ó. Não. Vamos ver por quanto aquele cabra vai lançar ele, hein? Vamos ver aqui. Acho que ele não vai lançar agora, né? Ele não vai lançar agora, mas fiquem de olho neste jogador também, tá? Vocês viram que eu tentei comprar ali, tem um lance ali, mas dois dias não nos interessa, beleza? Tentem aí, se vocês conseguirem um lucro bacana nesse item, comentem aqui, tá? Para a gente saber. Eu vou ficar de olho nesse item também. Vamos passar para o próximo, então? Ó, deixa eu zerar aqui, ó. Beleza. Então, o próximo é o Bless. Então, o Bless é dessa forma aqui. Deve estar aparecendo aí para vocês. Mas é esse aqui, ó. Tá? É o Ludovic Bless. Olha só, que show de bola também, tá? 2,200 ali. Acabou, é uma página só. Ó, tá? Esse aqui está dois dias, esquece. Mas olha, tem um lança de 1.400, outro de 1.200, né? E comprei já ali, 2.200. Deixa eu ver aqui, 2.200. Rapaz, 2.200 é o mais barato. Depois tem... Bom, FIFA Trade Channel é corajoso, tá? Então, a gente vai tentar aqui. Se vocês tentarem, quiserem tentar, é por conta e risco aí. É que nós, a gente sabe que isso aqui é um hobby para nós, é um game, né? Então, não nos custa para quem tem 1.200 só com técnicas de trade nossas mesmo, né? Nós temos coragem aí. Vamos arriscar aí 2.200. Vamos tentar lançar por 3, né? 3.200, 3.400, né? E vamos tentar lucrar com isso aqui, tá? Se vocês quiserem encontrar aí e fazer o mesmo, é por conta e risco, ok? Nossa, a gente sabe que é um hobby, né? Aqui para nós é um hobby. Um game aqui é um hobby. Então, a gente não tem importância. A gente tem 1.000.000 e pouco aí só com técnicas de trade aí do FIFA Trade Channel. Não se esqueça de se inscrever no canal, hein, pessoal? Vamos lançar 3.400 e ficar de olho nesse item aí. Se vender, eu volto aqui e mostro para vocês, ok? Vamos lá. Vamos para mais um item fantástico aqui, ó. O Jam. Será que a gente acha aqui só digitando Jam? Acho que não, hein? Ah, não. Então, em vez de digitar Jam, vamos digitar o sobrenome, então, né? Então, é o Mucha. Mucha, né? Vamos ver aqui, ó. Pronto. Achamos. Jogador aí, ó. Vamos dar um lance aqui de 150 já sem pensar, tá? E vamos ver. 600, 500, ó. Tem mais um lance legal aqui. E o restante, tudo mais caro? Tudo mais caro, hein? Tudo mais caro. Então, vamos fazer o seguinte. 500, 600 e 700, né? Deixa o de 700 aqui, que a gente já deu um lance e já está saindo. Eu vou comprar esse daqui de 600 e vou comprar esse de 500, ok? O restante vai ficar um pouco mais caro aí, né? 1.500, tal, tal, tal. Não importa. Vamos lançar. Não vamos colocar 1.000, que é um número muito redondo e nem mais caro que isso. Se vocês querem testar, vamos lançar 900. 900 não vai deixar de estar lucrando, né? E vocês vão ver a saída dele. Se tiver um fluxo bom, se vocês venderem desde uma hora rapidamente os dois, aí vocês já sabem que pode fazer um pouco mais caro aí. Ó, tem até um que entrou agora por 1.000 aqui. Tá vendo? O nosso continuou sendo mais barato, ainda bem. Ok? Sem concorrência aí por enquanto. Vamos lá. Vamos dar uma verificada no próximo item. Marco. Vamos lá. Marco. Espaço. D. Aqui, ó. Marco. D'Alessandro. É esse daqui, ok? Olha só que item interessantíssimo. Olha só. 15.000, né? Passou ali. Vamos ver aqui no 59. Tem 16. Tá? Geralmente o pessoal lança no mercado aí sem pensar, né? Que é um jogador aí que tá bem valorizado, né? Então, ó. Dá pra gente arriscar aí, comprar barato e vender aí mais ou menos a margem de preço aí. 400. É. 14, né? Ia dizendo, né? 14. Né? Ó. 14.015. Nessa faixa aí. Comprou mais barato, vendeu mais caro aí. Beleza, pessoal? Vamos pro próximo item aqui. Itens bem interessantes, hein? Olha só. Então, eu vou falar pra vocês que é o... Skelvick. 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 Então, como é que a gente pode escrever isso aí? Ó. É isso aqui, ó. Ok? Georgian Skelvick. E é isso daqui, ó. Ó. Tem um lance aqui. Não vou nem pensar, hein? Vamos ver. 1.800. Vamos passando aqui, ó. 1.800. Bom, 1.800. Tá. Aí vem 2 e... 400. 1.800. 1.800. 1.800. Não tem importância. Vamos comprar. Vamos passar aqui. E é só. Show de bola. Menos mal, né? Menos mal. 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4. Tá. Tá no lucro. Tá no lucro. Vamos ver pra cá, ó. Vamos ver mais pra cá. 2.400 também tá saindo, né? Deixa eu ver aqui. Ó. 2.400 tá saindo. Eu vou lançar dos 2.500, hein? Acho que eu vou ganhar isso aqui. Vamos lançar 2.500. 1.800. 2.500, ok? Vamos fazer esse teste aí. E vamos lançar. Vamos tentar ganhar aí. Beleza, pessoal? Se vender, a gente volta aqui e mostra pra vocês, tá? Vamos lá pra mais um item. Tavernier. Vamos lá. Tavernier. Esse aqui, ó. James Tavernier. Olha só. Opa. Tem um O.1000. Deixa eu ver aqui. O.1000. Vamos comprar, né? Oh, oh, oh. Ah, vamos comprar aqui. Lance que nada. Deixa eu só ver se não tá repetindo. Ó. O horário, ele repete, hein? Bom, repete 4 só. 4 ou 6. 4 ou 7. Não, tem importância, tá? 1.000. Vamos fazer esse teste, ó. O mais barato aí, então, que ficou foi 2.500. Ah, vamos lá. 1.000. Vamos lançar por... Fazer um teste 1.900 ou não? 2, né? Não é bom lançar número fechado, viu, pessoal? E também não vamos desvalorizar muito o item. Vamos colocar 2.100, vai. Vamos tentar vender por 2 e 6 esse daí. Certo? É isso aí, pessoal. Espero que vocês possam lucrar com esses itens. Vamos só voltar naquele lá que é o Akan, né? Que nós achamos um bem interessante lá, que é o David Akan. Deixa eu ver aqui. Não lançaram ainda, então tá sendo utilizado pra algum SBC aí, ok? Ou DMF, pra quem prefere aí. Beleza, pessoal? Então é isso aí. Infelizmente, não comprei aquele de 5. Deveria ter comprado, hein? Lançaria por 9? Não. Por 8 e pouco, né? É. Fantástico! Me adicione e siga no seu Xbox. Gamer Tag. F-Trade. Youtuber.